O casal Brad e Angelina, exatamente, Paulinha. Já não é um casal, né? Você fez um rodeio aí pra falar deles, eu quero saber o seguinte, o FBI então decidiu que não vai levar adiante essa investigação aí da suspeita do Brad ter sido agressivo com um dos filhos do casal ali? Não vai, não vai, encerrou, encerrou o caso. Jogaram a bafa. Você sabe que, por que que o FBI tava envolvido? Já vamos lembrar isso daí. Por que eles estavam num avião, vindo da França para os Estados Unidos? Parece que houve ali a discussão que começou dentro do avião do Brad Pitt com o filho Maddox, de 15 anos. Quando pousou o avião, desceu na discussão ainda. Então, o que que aconteceu? Teve ali um episódio que teve que ser investigado. Aí tem uma coisa estranha, falam que foi a Angelina Jolie que fez, sei lá, uma denúncia, digamos assim. Mas agora, no comunicado oficial da Polícia Federal americana, eles dizem o seguinte, não foram apresentadas acusações sobre o assunto. Eles chegaram a questionar o Brad Pitt, a Angelina Jolie, os filhos e testemunhas, então quem tava ali em volta. E agora chegaram aí nesse ponto em que eles acham que não tem que continuar com a investigação, que tá tudo certo ali, que não teve nada de agressão, enfim. Chegaram a essa conclusão. E isso vem na mesma linha do que aconteceu com o Departamento dos Serviços à Infância e à Família de Los Angeles, que também já absolveram o Brad Pitt da acusação de ter tido um comportamento violento com o filho. Então tá tudo certo pro Brad Pitt, teoricamente. O que tem mais, né, é de quando a Angelina Jolie pediu o divórcio, ela alega diferenças irreconciliáveis e pediu a guarda permanente exclusiva dos filhos, dos seis filhos. Então agora a questão é essa, como é que vai ficar a guarda dos filhos? O Brad Pitt, que é compartilhada, ela quer que fique com ela. Por enquanto, enquanto estavam ocorrendo todas essas verificações aí do FBI, também do Departamento dos Serviços à Infância e à Família de Los Angeles, tava assim, ó, todos com a Angelina Jolie, eles tão morando numa casa junto com ela, e o Brad Pitt podia fazer visitações com o acompanhamento de um psicólogo. Porque, enfim, tinham que apurar tudo isso, e aí a justiça mesmo garante o bem-estar das crianças, já que não tinha chegado a nenhuma conclusão. Agora vamos ver o que vai acontecer, entendeu? Ainda muito pano pra manga. Vai ser um eterno, tipo, manchetes, né? Angelina Jolie vai com o Brad Pitt na escola, mas continuam separados. Ainda vai ter muita coisa aí pra gente. Angelina Jolie estaciona no Neblom. E quando eles arranjarem namorados, vai ser outra história também. Que saco, hein? E se não for namorada, né? Porque a Angelina vai dar muita repercussão. Ainda vamos ouvir pra sempre. Não é pra Angelina, mas Angelina Brad Pitt. A Angelina é uma coisa de mulher também? Sim, ela já foi casada com mulher. Ah, não sabia. É, dizem que... Agora, ela tava inventando, então, esse negócio de... Não, eu não sei se ela tava inventando. Eu acho que nem foi parte dela a denúncia. O problema é assim, desce ali no aeroporto, já tinha, tá rolando uma discussão, Pá, outras pessoas veem um negócio que veio da França pros Estados Unidos. Quem que investiga? O FBI, porque tava no ar. Em que momento aconteceu a briga? Em que momento aconteceu a discussão? Aí se apurou e chegou à conclusão que não vai ter investigação nenhuma. Tudo certo, entendeu? Posso só dar uma efeméride aqui sobre casamentos? Porra, brincadeira. É hoje dia 23 de novembro. Estamos aí numa quarta-feira. Às 11h17, a efeméride de Arcon. O Fábio Júnior tá casado há dois dias. Agora...